É um tal do meu lado melhor, esse pra cá, esse pra lá, é a perna de um jeito, a perna de outro é a mão. E o povo que lute pra conseguir sair todo mundo bem numa foto, não é não? O fato é que assim, todo mundo tem mesmo um truque pra parecer melhor na foto. E por isso nós decidimos pedir ajuda. Há um fotógrafo, todas as dicas, que entende tudo sobre o assunto pra ajudar você a arrasar na selfie. A Lani tem 16 anos e é estouradíssima nas redes sociais. Só no Instagram ela acumula quase 1 milhão de seguidores e atinge o público de 13 a 17 anos. Mas pra manter o perfil bem atrativo, ela tenta investir em algumas táticas, pra ter qualidade nos vídeos, nas selfies, com o intuito de valorizar a própria aparência, é claro. Eu acho que o principal é a luz. Eu prefiro gravar meus vídeos e tirar minhas fotos de dia, que eu acho que faz total diferença. A luz do dia 100% influencia. E em relação ao seu ângulo, eu acho que você vai aprendendo ao longo do tempo a achar a sua melhor posição, o que é que lhe favorece. O que é que eu faço pra tirar foto? Eu boto a câmera pra gravar e aí faço minhas poses e depois tiro o print do ângulo que eu mais gostei. Os filtros do Instagram são os mais variados. Mas você sabia que muitas pessoas estão investindo em procedimentos não cirúrgicos, tudo por uma boa selfie? De acordo com o consenso de 2016 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a busca por procedimentos estéticos aumentou 390% no país. E segundo a pesquisa, a maior motivação é pra sair bem nas selfies. Mas preste atenção, porque é possível sim encontrar o seu melhor enquadramento e sair bem na foto, sem recorrer a procedimento estético. O uso da luz é muito importante nesse momento, porque a luz é o elemento mais importante na fotografia. E existe uma forma de você emagrecer o rosto só com a luz, sem adição. É a posição que você coloca do ring light. Se você coloca ele muito frontal, como as pessoas são acostumadas a fazer, a luz preenche o seu rosto total e não tem nenhuma parte que fique com sombra. Quando você levanta, vai bater luz aqui e abaixo da sua bochecha vai dar uma sombra. E isso vai emagrecer o seu rosto. Outra forma de você aproveitar bem a luz é usando a janela. Porque não aquela luz que vem diretamente do sol incidindo no seu rosto. E sim aqueles raios que vêm, porque você pode ficar um pouco lateral da janela e vai dar uma luz aqui no seu rosto e gera uma sombra desse lado. Fazer uma foto mais conceitual. Existe muitas formas de se fazer selfie. A posição do celular, nunca coloque de baixo para cima, que vai deixar o seu rosto mais gordinho. Sempre deixa ou da altura do olhar ou um pouco mais alto. Que vai deixar o seu rosto mais afilado e mais harmonioso. E olha, a diferença no resultado vem. Eu tô passada! Veio mesmo, Lili fez a mesma foto, né? Com as posições diferentes e você vê o resultado. Agora que você já tem as técnicas, é arrasar na selfie e descobrir qual é o seu melhor lado e melhor ângulo. Obrigada, Saulo! Maravilhoso! Agora a gente...